Anomaly, Arrow CS, Furials e diversos outros criadores foram banidos de trocar. Exatamente isso, galera. Um trade ban aplicado pela Valve a diversos criadores no mundo por conta de abuso de bugs. Talvez alguns de vocês já estejam sabendo sobre isso, mas a informação que ainda não chegou para muitos, que eu tô aqui hoje pra passar, é que o Sparkles está na lista dos que foram pegos e punidos pela desenvolvedora. O que será da nova Dragon Lord Top 1? Eu tô ligado, mano. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom que é o melhor, mais utilizado e confiável site pra você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito, ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e ver aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachão 337, Rian aqui. No vídeo de hoje, galera, ele não só é informativo, como também investigativo. Sei que muitos de vocês devem estar cheios de dúvidas sobre o que aconteceu. Eu confesso que, inicialmente, eu nem tava sabendo de nada. Foi agora, na última terça-feira, que o Leaf, famoso colecionador ainda gringa, que ganhou destaque recentemente, ter conseguido criar uma AK-47, que é a Sharded 661, um float, mano, muito bom pra Minimoware. Ele me chamou e perguntou se eu havia tomado um trade ban. Quando veio essa mensagem, eu fiquei, mano, em choque. A primeira coisa que eu fiz foi enviar uma proposta de troca pra ele. Primeiro, pra ver ali se eu havia recebido alguma restrição, e ao mesmo tempo já dar uma resposta pro questionamento dele. E aí ele respondeu, Aí eu falei que, aparentemente, não havia recebido nenhum ban, perguntei o porquê dele estar falando aquilo. E aí ele me disse, ó, E ele acabou tomando esse banimento aqui, a mensagem que a Valve o enviou. Em sua conta, quando ele abriu o CS, Seus privilégios de troca no CS2 estão suspensos por explorar um bug de XP Lobs. Aquele bugzinho que tava geral utilizando pra farmar estrelas. Por sorte, eu nem tava sabendo disso, porque provavelmente eu teria utilizado também, eu adoro esse tipo de bugzinho. E aí a mensagem é assustadora, ó, Seus privilégios de troca em Counter-Strike 2 retornarão no dia 1 de outubro de 2025. Daqui a um ano. Pra quem não tá por dentro de nada, na semana passada, a Valve lançou um passe onde, após comprá-lo, jogando e ganhando XP, você vai somando créditos. E esses créditos você pode trocar por itens. Sejam skins, caveiros ou até adesivos. O que manda? Eu, pessoal, junto de meus amigos, testei literalmente todas as formas para se ganhar crédito. E eu cheguei na conclusão que a forma mais rápida e efetiva é, primeiramente, comprando 5 passes. E jogando o modo competitivo, não o Premier Mode especial. Mano, vai no competitivo, porque o competitivo não tem overtime. Então você acaba ganhando um tempo. E se a partida empatar, você ganha praticamente a mesma quantidade de XP de ter ganho a partida, o que você não pode é perder. O negócio é fechar a line, jogar competitivo, formar pra caramba. Fazendo isso, a média é que a cada duas vitórias, você ganhe 15 estrelas. Porém, nas primeiras horas que a Valve lançou esse passe, a comunidade descobriu uma falha no lobby que permitia com que aqueles que participassem desse patifaria ganhassem muitas. E quando eu digo muitas, eram muitas estrelas, assim, mais de 20 por partida. Diversos criadores fizeram vídeos na gringa aqui no Brasil. O único que eu vi vídeo sobre foi o Felipeira. Inclusive, assim que ele gravou o vídeo dele, a culpa bateu, ele ficou com medo de acabar tomando, né, alguma punição e me enviou todas as suas principais skins. O cara me mandou uma M9 Doppler, uma Alpine Guineer, uma Sport Globes Vice e uma talãozinha Doppler Phase 2. Provavelmente que eu vou devolver pra ele. E bem, como provavelmente vocês já notaram, o medo do Felipeira não era tua. Airborne CS, Aqua, Dona, e mais todos esses criadores foram punidos e não podem mais vender nenhuma skin até o dia 1 de outubro de 2025. Terão, aqui de maneira forçada, manter os seus investimentos no CS por um período mínimo aí de 365 dias. Cara, na lista temos o Anomaly. O Anomaly é literalmente o maior e mais influente youtuber de CS do mundo. O vídeo que ele fez, não só mostrando, como também abusando desse bug, já conta com mais de 440 mil visualizações. E o que me preocupa, cara, na Anomaly, é que ele se dedica mais a essa vida de trader, comprador e vendedor de skins, do que a vida de youtuber. O Anomaly tem essa continha aqui. Essa é apenas uma de várias contas que ele tem. E diariamente, ele é um cara que dedica horas de seu tempo comprando e vendendo skins. Ele compra mais barato, vende mais caro, ganha muito dinheiro fazendo isso, inclusive em 2022. Foi abril de 2022, é isso mesmo. Tem até notícia na Globo. Eu vendi mais de 500 mil reais em skins pra ele. E agora, cara, no mínimo, um milhão de reais em skins, isso chutando bem baixo, estarão bloqueados em sua conta, torcer pra, nesse um ano, as skins valorizarem. E valorizarem de maneira que cubra o lucro que ele teria vendendo esses itens. Eu acho difícil. Mas, né, vai que... Tudo isso que eu contei até aqui, já é público há 48 horas. No Brasil, ninguém falou sobre, mas no Twitter já era uma informação pública. O que começou a ser falado há menos de 24 horas, foi que o Sparkles tava aí no meio. Começou como uma fofoca, ele não havia se pronunciado até então, só que não demorou muito pra confirmação chegar. RAS SGO, confirmou pra todos. Sparkles, Spanet. Como vocês sabem, eu tenho aqui na minha Steam, e aí eu vou mostrar na prática como que funciona. Vocês vão reparar, se eu quiser enviar um item meu pra ele, cara, a proposta, ela é possível. Então, ó, realizo uma proposta, é só confirmar no meu celular, vai chegar. Agora, se eu quiser um item do inventário dele, ou seja, se eu solicitar alguma skin, seja lá qual for, eu vou pegar uma bem basiquinha, vai. Houve um erro ao enviar a sua proposta de troca. Tente novamente mais tarde. E eu posso ficar persistindo aqui, porque essa mensagem, ela vai pendurar até outubro do ano que vem. Quais são as consequências disso para a criação da nova Dragon Lore Top 1? Bem, seu último vídeo postado, o Sparkles confirmou aqui nos comentários que, sim, ele recebeu esse trade ban de um ano. Sim, eu recebi um banimento comercial de um ano, assim como todo mundo. Eu sabia para qual lobby estava sendo convidado, então aceitei a punição. Infelizmente, o bloqueio apenas impede que eu envie skins da minha conta, não que eu receba itens. Então, ainda posso continuar a fazer muito conteúdo. O cara até comentou aqui, ó, bem-vindo ao clube do um ano de investimento. E ele agradeceu. Então, ele tá levando uma boa. Olhando informações de pessoas que já haviam conversado com ele anteriormente, parece que todos os itens necessários para a criação da nova Dragon Lore Top 1 Mundial já estão unidos em apenas uma única conta. Ou seja, no primeiro momento, essa punição não irá afetar a criação da nova Dragon Lore Top 1 Mundial. Contudo, ele pode fazer o contrato de troca em sua conta, mas ela só poderá ser vendida, seja pra mim, seja pra um gringo, seja pra um colecionador chinês, que seja daqui a um ano. Então, ele criou a Dragon Lore, deu certo, que é o que eu acho que vai acontecer. Por um ano, ela ficará bloqueada em seu inventário. Mas, de nada importa. Constará no database do CS. Mesmo que esse banimento fosse permanente, ainda seria uma nova Dragon Lore Top 1 Mundial. E a lição que fica, inclusive pra mim, porque, como eu já disse no começo do vídeo, eu só não abusei desse bug, porque eu fiquei sabendo tarde demais. Fez sorte, porque provavelmente eu abusaria pra pegar estrelas, pra criar conteúdo. Teria me ferrado, e muito. Aqui no Brasil, até onde eu sei, o Felipeira mesmo que fez um vídeo abusando do bug, eu consigo aqui pedir qualquer item do seu inventário. Provavelmente, porque, embora ele tenha tentado, ele não farmou muitas estrelas, o pessoal ficava quicando ele da lobby. Quem, possivelmente, talvez, tenha sido banido do Luguin, será? Acho que não. De um item aleatório do inventário dele, vai. É, o Luguin também não tomou ban. Algum brasileiro deve ter tomado, talvez nenhum brasileiro conhecido na comunidade. Eu continuarei farmando as minhas estrelas na raça, em busca da minha M4A1S Fade. Eu quero uma 100% Fade, meu inventário, porque vai ter muito posto, vai combinar com a Pandora. E lembrando a todos vocês, uma M4A1S Fade, com um dos chaveiros mais raros do jogo, terá sorteada para um de vocês que utilizar o cupom DOG no K-DROP e preencher o novo formulário que já está disponível na descrição. K-DROP é simplesmente o melhor e mais confiável site para você abrir caixas. Na hora de depositar, pode ser por cartão de crédito, boletos, skins e até pix. Use o cupom DOG, porque o cupom DOG te dará 10% de bônus. Se for sua primeira vez no site, mais 50 centos de graça. E de quebras, você pode participar do sorteio dessa M4A1S Fade com um chaveirinho que, mano, vai estar espetacular. Obviamente que não será só M4A1S Fade. Outros itens estão chegando nesse formulário. Novidades em breve? Não vou dar spoiler por aqui. Só para deixar claro, quem já estiver usando o cupom DOG e preenchendo o formulário, já está garantindo também a vaga para o sorteio desses outros itens que eu irei adicionar em breve no mesmo formulário. Então, fiquem tranquilos. Já podem usar o cupom DOG no K-DROP. Galera, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo. Lembrando, todo dia aqui tem vídeo novo, um ou dois, talvez três. Mesmo inscrito, mesmo com sininho ativo, passem aqui por conta própria sempre, para não perder nenhum vídeo, para não perder nenhum conteúdo. O YouTube nem sempre ajuda. É isso, mano. Tamo junto, valeu. Eu, o Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o X1337. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri